É uma herança que não tem explicação, sabe? O que o Manuel me agregou como músico, ele fala que eu dei esse complemento pra ele também e isso é muito maneiro de pensar, de vivenciar, sabe? A gente teve esse contato desde criança, mas teve uma fase da nossa vida que a gente se afastou, a gente ficou com uma moradinha, ele pra lá, eu pra cá e teve um certo momento que um amigo nosso juntou a gente na concha acústica de tal cara e a gente começou a tocar música de rap, mostrei pra ele, ele se interessou, começou galgando e ali a gente começou, surgiu o tribo e depois a gente começou com banda, começamos a tocar na noite e isso foi muito legal e só agregou, mano, só agregou muito. Música 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 Música